Desde o princípio quando com você sonhei Desde o momento em que meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim De muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava, entendi Eu já não podia esquecer E quando eu fiz com amor E entreguei meu coração Me apaixonei Siga a presença do amor O amor está no ar E quando longe eu estava Percebi Que o teu carinho Teu amor gera pra mim Como um sussurro ouvindo a voz em meu silêncio Me chamando pra te arrumar e pra ti